Um receptor nano PWM de 6 canais da TVS Receptor nano de 6 canais PWM Podes ligar servos Podes utilizar este receptor num avião, numa asa Desde que tenha servos E o que está aqui dentro deste papel Nada mais ou nada menos de que o receptor nano Versão atualizada, tens ali a dizer XF nano 45 É a última versão Depois tens a placazinha para ligar os servos 6 canais PWM 5 gramas Dimensões 20 milímetros 8.45 milímetros 28.5 milímetros Vou agora fazer aqui uma demonstração como fazes o bind a receptores da TVS E também vou fazer uma demonstração de um servo em funcionamento com este receptor O que é que precisas? O módulo no teu rádio Convém teres o módulo Senão não consegues fazer bind com receptores da TVS Neste caso eu tenho aqui o módulo V2 É um cabo USB-C Ligas ao teu computador Não precisas de ligar o rádio Instalas o software TBS Agente X Saltas fora aqui Tens aqui já a opção para aceder ao teu módulo Só que um a parte Para conseguires fazer o bind deste receptor Precisas de ter o firmware No mínimo O 2.24 Esta é a versão 4 Porque eu tenho o módulo V2 Se tiveres o V1 Tens de ter no mínimo também A versão do firmware 2.24 Depois acedes aqui ao manage Estás a ver aqui o teu bind Só precisas de alimentar o teu receptor Através de um variador com Back incorporado Vamos aqui, por exemplo Ligar o canal 3 Novamente o variador é no canal 3 Os pinos dos sinais são os pinos de baixo Vamos ligar aqui no canal 3 Vamos alimentar o receptor Temos luz verde Vamos fazer aqui o bind Pede para confirmar se queres atualizar o receptor Dizes que sim Confirmas Temos aqui o módulo com a luz azul ligada Significa que está em atualização Não interrompas este processo Está em atualização Não interrompas este processo E está concluído Temos luz verde no rádio Significa que tens o bind feito Vamos agora aqui fazer um teste Antes de mais Tens que ir aqui ao menu Do crossfire Ligas aqui o Alimentas aqui o receptor Temos luz verde Já aparece ali o nano Tens que ter a certeza Tens aqui os canais em modo PWM E para isso tens que só colocar Channel Output 1 Channel 1 Output 2 Channel 2 Output 4 Channel 4 Output 5 Channel 5 Está concluído Pode sair fora Agora vamos conectar aqui um servo Vamos conectar aqui por exemplo no canal 1 Canal 1 Olá E temos aqui o servo a funcionar Hello world Obrigado por estarem aí a visualizar este vídeo Se tiveres alguma dúvida Podes sempre comentar o vídeo Não te esqueças de subscrever ao meu canal É sempre aquela inspiração Para novo conteúdo Deixar o teu like E até uma próxima Adeus